E o EMOP, Centro de Hemoterapia do Piauí, lançou o Desafio Solidário. A ação tem o objetivo de incentivar e mostrar a importância das doações de sangue. Nós vamos conferir daqui a pouco um ao vivo com a repórter Lalesca Satzatubal. Ela já está no ponto? Pronto! Então, vamos chamar a Lalesca enquanto eu me desloco aqui para o nosso telão. Olá, Edna! Boa tarde! Boa tarde a você de casa! Olha só, eu estou aqui no EMOP, no Hemocentro do Piauí, para a gente falar de várias campanhas aí que estão sendo feitas nesse mês de novembro. Porque no dia 25 de novembro é o dia nacional do doador de sangue. E por isso, o EMOP está fazendo muitas ações. Boa tarde, doutor Jurandir, o senhor é que diretor do EMOP, queria saber qual é a primeira ação dessas primeiras semanas aqui do EMOP. É com as empresas? Boa tarde! Boa tarde, Edna! Boa tarde a quem nos assiste através da TV O Dia. É uma satisfação, mais uma vez, Edna, a gente está presente. Dizer que durante todo esse mês de novembro nós estamos buscando aqui o Desafio Solidário. Que é cada vez mais chamar a atenção das empresas, seja faculdades, as entidades públicas, privadas, grupos de jovens, qualquer que seja a entidade, para que possam fazer com que os seus servidores tornem-se adeptos à doação de sangue. Então, até o dia 30, as empresas que puderem, tanto de Teresina, quanto do interior de Parnaíba, Picos e Floriano, onde nós temos os hemocentros regionais que funcionam para a doação de sangue, podem cadastrar-se e entrar em contato com o EMOP, seja através do telefone, das redes sociais ou até mesmo do site www.emopi.pi.gov.br, em que lá nós poderemos fazer a parceria, dirimir qualquer dúvidas e até o dia 30 nós estaremos aqui recebendo. Então, até o dia 30 de novembro o desafio fica lançado e no dia 3 de dezembro nós estaremos aqui publicando, de uma maneira simbólica, os vencedores desse Desafio Solidário. Nós iremos entregar uma premiação simbólica, tanto para a Teresina, quanto para as empresas de Parnaíba, quanto de Picos, quanto de Floriano. E o intuito maior nosso, Edna, é fazer com que a gente melhore o estoque de sangue. Lembrando que é importante a gente agendar essas doações para que a gente evite aglomerações, lembrando que o coronavírus ainda não acabou, todas as medidas de segurança que nós estamos tomando, os adequados equipamentos de proteção individual, a máscara, o álcool em gel, mantendo sempre o distanciamento. A você que já foi vacinado, você pode doar sangue, se for a vacina Coronavac, em intervalo de dois dias após o uso da vacina, qualquer outra marca de vacina, em intervalo de sete dias após o uso da mesma. E caso você tenha sido contaminado pelo coronavírus, você também pode ser um doador. Então, basta esperar o intervalo de 30 dias após o período de quarentena, após o período de cessar os sintomas. Doutor Jurandir, mas a partir do dia 22, a gente vai ter também outro evento aqui, que é a Semana do Doador, não é? Do dia 22 ao dia 27, não é? Eu queria saber como é que vai funcionar. Se a pessoa não pode doar agora, pode vir na Semana do Doador, que vai ter até música aí. Exato. Agora, no dia 25 de novembro, dia nacional da doação de sangue, é uma época em que o país todo, ele para para homenagear os doadores de sangue, ainda mais agora, no período deste pandemia, em que a gente reconhece o quanto foi o esforço dos inúmeros piauienses, cerca de 40 mil piauienses já doaram sangue esse ano. Então, a gente aproveita para parabenizar a esses homens e mulheres que, na verdadeira, verdadeiramente super heróis. E há o tempo também em que a gente convoca, que a gente chama a quem nunca foi um doador de sangue. A gente está aqui diuturnamente, nós funcionamos de segunda a sábado, na hora de 7h15 da manhã até às 18h, inclusive na hora do almoço, inclusive feriados, abertos para a doação de sangue. Nós temos aqui uma equipe técnica adequada para atendê-lo. E na semana do dia 25 de novembro, nós temos aqui vários eventos, homenageando os doadores de sangue, fazendo uma acolhida àqueles que estão vindo doar, com o intuito maior, Edna, e a quem nos assiste, a ter estoque de sangue suficiente e com qualidade para atender toda a demanda hospitalar, que não é pequena, tanto de Teresina quanto do interior. Que é super necessário. Edna, você tem alguma pergunta para fazer? Eita! Bom, então, boa tarde, um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lalesca. E eu gostaria de lhe perguntar, então, se ainda os serviços que são feitos em domicílio continuam. E para o senhor reforçar também os cuidados, né, agora, porque estamos em tempo de pandemia. É claro que nessa campanha vocês também têm esses cuidados, nesse projeto, e a participação das unidades do interior. E a participação das unidades do interior. É, Edna, é bem importante a gente lembrar que nós temos o nosso calendário de ações, né? Durante todo esse mês, também, fora do imóvel. Nós estivemos na cidade de Campo Maior, na semana passada, agradecendo aqui ao povo de Campo Maior, que nos acolheu. Tivemos quase 400 doações em apenas um dia. Foi um número significativamente bom. Nós estaremos, nessa semana, aqui em Teresina, no Piauí Conectado, no 25 BC, e no final do mês, na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Há o tempo também que a gente fortalece as coletas internas, com grupos aqui dentro do EMOP. E durante todo esse mês, essas parcerias que a gente está buscando com as entidades, o EMOP disponibiliza de um ônibus móvel para transporte de passageiros, para levar grupos acima de 10 pessoas para algum dos emocentros. Por exemplo, aqui em Teresina tem uma empresa que tem 10 servidores ou mais. Pode agendar com o EMOP um dia, o horário, o EMOP vai lá, busca esses servidores para fazer a doação, depois leva de volta. O intuito é que a gente possa fazer uma campanha grandiosa, assim como o povo do Piauí precisa, o povo do Piauí merece, que a gente tenha as condições de ter um estoque de sangue satisfatório, atender toda essa demanda hospitalar. Então, a gente agradece aqui a todo o povo do Piauí, a TV O Dia, que mais uma vez nos abre essa oportunidade de fazer um chamamento. Então, a gente espera encontrar com cada um que nos assiste agora, durante essa semana, durante esse mês, durante os próximos meses, em algum dos nossos emocentros, praticando cidadania e solidariedade e doando sangue, Edna. Muito obrigada, doutor Girandir. Olha, Edna, eu gostaria de te fazer um convite. Vamos vir doar sangue aqui comigo? Eu sou doadora de sangue aqui no EMOP. Inclusive, no dia, na última vez que eu vim doar, eu me cadastrei no Cadastro Nacional de Medula Óssea. Então, vamos, Edna, topa o meu convite? O que você acha? Já topei, Lalesca. Eu sou doadora aqui em Timon. E vou ter o maior prazer da gente doar sangue juntas. Boa tarde para você, muito obrigada. Parabéns pelo Ao Vivo e boa tarde, doutor Girandir. Parabéns pelo Ao Vivo. Parabéns pelo Ao Vivo.